A Arquidiocese Metropolitana Dili anuncia o resultado do Sino do Episcoporum em nível Diocese Dili ato melhora o serviço Macredenian. A Arquidiocese Metropolitana Dili anuncia o resultado do Sino do Episcoporum em nível Diocese Dili anuncia o resultado do Sino do Episcoporum. Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB celebra o lugar do Misa e a Igreja Catedral. Há fim de missa, equipa laborar, Sino do Episcoporum Arquidiocese Metropolitana Dili, apresenta resultado da entidade religiosa Sira, que pertence a Diocese Dili. O processo do Sino do Episcoporum Ihadili, halao durante o Fulano Lima, que o Fulano Outubro, não termina e o Fulano Março, não tem. Há fim de Arquidiocese Metropolitana Dili, conclui o Sino do Episcoporum Ne, se a mutu que o Diocese Bocão, não Maliana, onde unifica o Sino do Ne, molo que apresenta a nível regional. Orientação Maiúcio Vaticano, Ampapa Russo, até lá o Sino do Ne, Sino do Ne, ninha finalidade, a saída da Igreja, Láo Ramutu, Láo Cé, Láo Ninha Povo, Láo Ninha. Também o Sino do Ne, ninha tema, terra, igreja, comunhão, participação e missão. Então, durante a preparação, cinco meses, ninha laran, a saída da participação, não é? A saída da participação, não é? A saída da pergunta, não é? A saída da participação, não é? Então, depois de três meses, lá, o sondagem em Daném, e a equipa laboral, a livre-fil-afáli, e hoje se apresenta o resultado para ir a sondagem em Daném. Dom Virgílio Hactuir, durante o processo Sínodo Episcoporum e Arquidiocese de Iliné, o resultado reflete a Tevez, a situação do Macreda e o Timor-Leste. O resultado reflete a situação geral. O que é o Macreda? 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 Aderito Simenis, XMN